Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Comerciais mais bizarros do mundo É do canal secundário do Skyrox, o nome do canal secundário dele é Skyro 3 Eu estarei vendo esse vídeo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações Bora ver esses comerciais aí, que bom, é bem provável que sejam comerciais antigos E realmente tinha comerciais antigos aí que eram meio bizarros Mas eu não sei se é bizarro no estilo que ele geralmente traz, estilo terror Ou bizarro porque é bem zoado mesmo Mas né, vamos ver juntos, beleza? Com certeza! Então não vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ative o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade Continuem aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você não manda embora para o que interessa direto para o Reapt É claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre na área E antes de começar o vídeo, eu quero convidá-los a conhecer a loja Jerry Nessa loja você vai encontrar vários produtos de informática, eletrodomésticos, celulares, eletrônicos e até ferramentas E utilizando o cupom do canal Alexandre na área você ganha 10% de desconto em cada compra que você fizer acima de 150 reais, beleza? Então não perca tempo, eu vou deixar fixado aí no comentário, tá bom? O link da loja pra vocês visitarem e ver os produtos que possam me agradar No vídeo de hoje a gente vai olhar umas coisas muito estranhas Chega até a ser bizarro, se eu posso dizer assim Sabemos que na TV tem todos aqueles comer... Ela quer dar oi Vai, é o seu Oi, Garela do Gull Eu tenho uma coisa pra dar a vocês O quê? Meus ovos Caraca, você é muito elegante, viu? Mas então hoje a gente vai ver comerciais bizarros e estranhos que existem pelo mundo E eu confesso que eu conheço alguns, tem outros que eu não conheço A gente vai conhecer agora esses comerciais tudo junto aqui E ver o quanto bizarro eles são Bora ver, bora ver Dizem que eles são os mais bizarros que existem Eu não desconfio porque os que eu vi já são muito estranhos Deixa eu pôr meu fone, né? Porque sem fone dá pra ver os comerciais Eu gostaria de começar primeiramente com um comercial que eu já conheço Mas antes de começar esse comercial, falar desse comercial Preciso saber, você gosta de sorvete? Ih, rapaz Não vale a pena Não vale a pena Eu ia mandar o Black Shark pra ele beijar Mas não, não vale a pena Pra que perguntar se eu gosto de sorvete, cara? Merda Caraca, sempre tem alguma coisa de bocão no pico, mano? Que porra Olha Essa tela Sim, isso é um homem sorvete Ou era pra ser um homem sorvete e eu Puta que pariu Eu não acredito, mano De novo Ai, meu pai Eu odeio quem me indicou esse vídeo, mano Eu odeio Na moral, de cor Ai Mano, que vontade de dar um soco na boca De quem me indicou esse vídeo Mano Ai, meu sorvete O cara todo lambuzado De sorvete Puta Ai Traumas Mas vamos continuar É bizarro Caraca, mano Essa imagem não vai acabar, não, mano? Essa mena tá me perturbando, cara Eu não sei se era pra ser assustador Eu não sei se essa frase era pra suar errado Mano, eu só imagino um bicho desse olhando pra sua cara e ficar Quer um sorvetinho? Quer? Quer um sorvetinho? Hoje cai, vamos lá tomar Olha a língua Tira essa merda Mano, isso não é do bem, não, velho Não Nem um pouco Tira essa merda daí Já tá bom, já Já entendi É bizarro, carai Tira Olha a cara disso E tem esse logo bonitinho Legal, eles botam tipo um bicho muito bem E ainda botam logo bonitinho E será pra ser um comercial de sorvete? Porque putz, Lil, mano Meu Que coisa pornográfica Ô, papai Quero um sorvete Tá bom, filhinho Papai vai te pagar o Little Baby Ice Cream Aí a criança vai Ah, deixa eu ver o que é Little Baby Ice Cream, papai A criança entra no YouTube, escreve Little Baby Ice Cream e se depara com isso Tá, cara Cara Já entendi Acabou Não Pelo amor Não, não acabou Como assim, cara? Não acabou ainda Tem uma parte 2 E eu não conheço a parte 2 Vamos ver a parte 2 do Little Baby Ice Cream Não Pra quê? Olha como que tem O cara tá com a cabeça amassada Tomou uma panelada Tá vendo? Brigou com a mãe A mãe pegou a panela Desceu na cabeça Amassou Ficou assim Olha a cara de demônio dessa porra Tá que pariu Vem, lambe alguma coisa Como é que é? Nós lambemos muito Pó Caralho Pariu Pessoa que tá com esse negócio de terror Vai botar essa merda pro moleque O cara ferrou pra gente chupar, lamber tudo Como assim, cara? Já falou de sorvete Falou que o cara tá dando lambuzalho Tá falando que é pra chupar tudo Como assim, velho? Tu tá ficando doido? Muito obrigado, Kenji, com esse vídeo Muito obrigado Muito obrigado, cara Ele tá lam... Ele tá segurando ele Que tá segurando ele Que tá segurando ele Nós amamos lamber Lamber Nós Lamber Nós amamos lamber Aonde que isso vai fazer alguém Querer comprar sorvete? Realmente, você pode Ah, cabeça voltou ao normal A Que tal? Ai, cara? Little baby's ice cream Uuuh 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 Uuh Sorvete é um sentimento Mano, essa frase nunca... Não precisa daquela língua ali não, mano Não Não Tá, mas eu quero sorvete na minha vida Não, nem eu Quero sim Só, sai fora do baby's cream É É O próximo é um comercial do Sabonete Luxe Cê sabe aquele Sabonete Luxe? Então Dizem que esse comercial saiu e ele... Eu acho que o vídeo já poderia parar por aí, mano Porque, porra, eu tô... Mano, é... Ai Jesus Meu Deus Eu gostei do Banido porque ele tinha tudo pra ser um comercial de terror e não tinha nada a ver com o Sabonete Vamos ver por que ele tinha tudo a ver com o comercial de terror Já não basta o último, que, né? Foi muito bizarro Vamos pro próximo aqui, então Beleza, começamos com um carro andando numa estrada Chovendo Ei Você não sabe o perigo de dirigir na chuva, amigo? Você sabe o perigo de dirigir na chuva, amigo? Vai causar um acidente Olha lá Olha o acidente vindo A mulher sozinha em casa Mano Aonde que são o comercial de Sabonete? Isso é comercial de Sabonete? Isso Pronto, voltei ao normal Que nojo Isso é um comercial de Sabonete ou é Annabelle? Tá parecendo Annabelle Pronto, agora o cara vem com a motosserra Oxe Massacre da Serra Elétrica? Oxe Tá me saindo Beleza, tá aí o momento É por isso que é um comercial de Sabonete Porque a mulher tá tomando banho com Sabonete Tá vendo pessoas? Aí eu me perguntando Aí eu me pergunto O que que passa na cabeça de alguém pra falar Mano Tive uma ótima ideia Vamos criar um comercial de Sabonete? Vamos criar um comercial onde um assassino vai matar a pessoa? Só que aí o nosso Sabonete salva a pessoa de matar o assassino É, falei errado O de nosso Sabonete salva o assassino O de nosso Sabonete Vocês entenderam É Nosso terceiro lugar a gente tem um Sabonete Tira o Sabonete na cabeça, cara Pô, o cara ele ficou com um Sabonete na cabeça Mas ele não ficou com um Sorvete na cabeça Caraca É Traumas Terceiro lugar nós temos um comercial brasileiro O nome desse comercial é o Gigante Acordou Da Johnny Walker E parece que ele se passa no Rio Pra quem não sabe, Johnny Walker é a marca de uma bebida Bebida Então, vamos ver o comercial Esse comercial eu conheço Esse eu conheço Fóssil Rio de Janeiro, pescadores, o chão quebrando Não, peraí Desmoronando As pessoas desesperadas Esse eu vi, mas eu não lembro dessa parte toda não Não, que isso? Caraca Pronto Pronto Isso é o Pão de Açúcar? Não sei se isso é o Pão de Açúcar 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 A pessoa quando ela fica lá toda mamada lá de cachaça Você quer o que? Que a pessoa fique plena, serena, lúcida? Não, a pessoa fica doidona É esse o sentido do comercial Ah, agora eu entendi E quando eu vi eu achei maneiro Até Eu não vi sentido Alô? Sentido? Tudo bem, é os comerciais mais bizarros Não tinha que achar sentido nisso O próximo comercial também é brasileiro E foi meu amigo que mandou Ele falou que é um dos comerciais mais errados Que ele já viu na vida dele Eu não sei porque que é errado Na verdade até sei Porque eu tô vendo a thumbnail do negócio aqui E eu tô meio assustado Mas vamos descobrir porque esse comercial é tão errado Ele não é tão errado como o último que eu vou mostrar Porque é o último que eu vou mostrar É o mais errado que eu já vi na minha vida Então vamos agora pro comercial Eu acho que o primeiro é o mais errado Um negócio de sorvete aí Ah, eu já vi esse Por quê? Não, por que começa assim? Não, eu não mereço Eu não preciso de resposta Você me explica, Juliano Por que que começa assim? Por quê? Tá difícil conversar com essa galinha hoje Nossa Nossa, atuação 10 de 10 O preço lá é um absurdo É um absurdo É por isso que eu não acredito em propaganda Atuação, ó Top Eu já vi isso daí no Fala de Tudo Eu não preciso fazer propaganda não Vai ser um serviço de qualidade E meu cara sai assim Patos lubrific... Ai... Sério que eles fizeram duplo sentido em lubrificante de carro com lubrificante de carro? Fizeram 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 Isso não tá vindo errado não Fizeram Fizeram Na verdade a gente quer dizer menos mil de barra mil Enfim, não sei se você entendeu Eu acho Não, mas eu gostei da atuação dos atores Eu vou até dublar eles Se liga Hum... É por isso que eu não acredito em propaganda Quando eu vou botar óleo no meu carro Eu vou na Patos lubrificante Lá eles não fazem propaganda não Lá eles são serviço de qualidade E meu carro sai sempre assim Uma maravilha Agora o nosso próximo comercial é japonês Mas não é porque ele é japonês Ah... Sim, ele é japonês e ele é bizarro Eu já ia falar Não é porque ele é japonês que ele é bizarro Mas sim, ele é bizarro Ah... Só que ele é japonês de uma empresa bem famosa É do McDonald's Só que você sabe que japonês ele gosta de bizarrar bastante as coisas Ah... Isso não ficou bizarro Isso ficou tremendamente assustador Então... Eu só vou fazer uma pergunta aqui Vai o McLunch feliz? Conheço esse nome, vamo lá Alguém tá tentando abrir uma porta A porta não abre Ah... É tudo normal Tá forçando a porta não abre É só de 4K merda né 4K Tá bom filho, não precisa quebrar a maçaneta Respira Pô, você vai arrancar a porta fora? Desistiu Ih... Tá abrindo o trinco Ô caraca Como é que você quer abrir a porta sem abrir o trinco? Ah... Ah... Aí a porta tá trancada em cima E olha de quem entra a mão Olha de quem entra a mão É dele! Sai! Ronald McDonald Isso não é um palhaço do bem Olha a mão O que é isso? O que é isso? O que é que você vai comprar um McDonald's? Mas... O que é que você vai comprar um McDonald's? Sendo que o Ronald McDonald vai invadir a sua casa Não... E você fala... Pois cara... Beleza... E você foi leve, já acabou? Acabou de começar Não... Agora... Isso daí que eu não entendi esse comercial Esse daí que eu não vi sentido nenhum O palhaço do McDonald's assaltando uma casa, é isso? Que comer esse é um maluco esse, mano? Isso daí eu não vi sentido não A não ser que o hambúrguer esteja cheio de maconha Em vez de... De espinafre Ou qualquer outro vegetal saudável É... Enfim O telefone toca É um comercial ainda? De boa A boleira atende E olha quem tá ligando pra ela Eu tô falando que saindo é um palhaço do bem, não? Olha a cara do bicho Eu... Maconha no seu hambúrguer Ele falou, viu? Qual o incentivo do McDonald's Colocar a porra desse palhaço Justo de um palhaço Com cara de demoniado Pra ser o mascote deles Eu acho que é por isso que eles tiraram E hoje em dia não existe mais o Rony dos McDonald's Mas mano, é muito bizarro Mas não acabou não Não acabou Não acabou Não acabou Meu Deus Alan, tem um poster da Aladdin ali ó Oxi Tem um do Bambi Não, é um calendário Um reloginho Se tu não fala nem nem perceber Um monte de ursinho Tem um... Aquele ursinho japonês que eu esqueci o nome A mesma mulher Eu acho que a mesma mulher Tá conversando de boa Parece né Que são todos iguais É Ô caraca Ai vem essa porra dessa voz Viu, ele tá cantando Você viu que ele cantou Maconha no hambúrguer É isso aí mano O bagulho é louco Isso aí Sabe o que que significa isso? Um alaço correndo depois que ele assassinou uma mulher É Pelo menos a única coisa que faz sentido na minha cabeça E por último como eu falei pra vocês O comercial mais bizarro de todos Vamos se dizer quantos níveis tem errado esse comercial Vamos ver Comercial da Panificadora Alpha Por que? Por que? Por que no política da Alpha tem tudo que a gente gosta? Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate, e maracujá Abacaxi, chocolate e marra-cujá Lembre desse daí Aquele pão quentinho Aquele pão quentinho Ai, mano A menina atuou melhor do que o pato lubrificante Tá vendo? A menina atuou melhor do que o pato lubrificante Ai, aqui tudo é delice Não, pra aí Cara, pera A menina atuou melhor do que o pato lubrificante A menina atuou melhor do que o pato lubrificante Inscreva-se Cioso E você, papai, não vai tomar do que? Oh, oh, oh O pato lubrificante Ai, cara, eu sei que cacetinho, eu não sei qual é esse estado aí, cara, mas me disseram que cacetinho nesse estado aí é mesmo que pão francês, sei lá, eu não sei, é um pão aí, eu não sei, cara, é algum doce aí, pão, sei lá, eu sei que é um desses negócios aí, mas é estranho, cara, é estranho, quando que você guarda um cacetinho? Caraca, muito zoado, mano, quanto de errado isso parece pra vocês? Papai, não, eu tô segurando o pãozinho, balançando o braço, olhando atrás, né? Não, vamos ver de novo. Ai, não, não faz isso não. E olha o que ele tá segurando na mão, mano, isso aí tá meio estranho. Não tá, né, eu vou jogar o que aqui? Quem sou eu pra jogar alguma coisa aqui? Só tá muito errado isso aí. Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora alfa, pão quentinho, a toda hora. Nas festas. A outra não sabia se olhar pra câmera da direita ou pra esquerda, né? Balançando o braço no final. E aí, criança, quer um cacetinho? Bom, galera, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Meu, isso foi errado. Se você gostou, deixa seu gostei. Se você é novo, clica aqui pra se inscrever no canal, vou fazer mais vídeos aí, e eu vou tentar fazer vídeo todo dia, não tô prometendo, mas eu vou tentar trazer vídeos diferenciados assim todo dia. Então, se você é novo, clica no botão pra se inscrever, pra não perder vídeo todo dia às 6 horas, beleza? Se não tiver, é porque deu problema, mas no outro dia vai ter, vão ter vídeo todo dia às 6 horas, então se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. É isso, valeu, até a próxima. Valeu, lá. Fui. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Cara, muito legal aí esse canal dele. Eu não sabia que ele tinha esse canal secundário assim, bem diferenciado mesmo. E é até interessante ver ele nesse formato assim mais descontraído, né? Eu não tô dizendo que ele é aquele cara ranzido, não é isso. É porque eu conheço dele do outro canal primário dele, né? O principal, no caso. O Skyrocks, que ele fala mais de conteúdos de terror, e lá ele tem aquela figura mais sombria, aquela coisa mais séria. Não, pessoal, vamos trazer agora sobre o SCP-0000-1, não sei o quê. Que ele come os haters e é conhecido como tubarão e tem a espada do negão que enfia no... Enfim. Ai, que delícia! Então assim, eu achei maneiro esse canal dele. Eu vou até me inscrever lá, mano. Na moral, né? Vou deixar aqui no like e me inscrever no canal do cara. Show de bola, pro gostei, hein? Maneiro, maneiro. Bom, é isso, mitos. Eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo dele estará na descrição, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido aí meu react. Deixa nos comentários também vídeos desse canal ou de outros que vocês querem assistir com vocês. Então assistimos. É isso, tá? Muito obrigado a todos, aguarde mais vídeos e até a próxima. E valeu!